Notícias do futebol em 3 minutos A Caixa aceitou a oferta do Corinthians de quitar as dívidas do estádio Neo Química Arena que atualmente está girando em torno de 600 milhões de reais A ideia seria o Timão repassar o valor dos Neme Rights vindos da Hyper Pharma um valor de 300 milhões de reais e pegar precatórios da Caixa que a grosso modo seria trocar as dívidas do estádio por alguma dívida do banco, mas com um grande desconto O acordo só depende agora de processos burocráticos O meio campista Gavi da seleção espanhola e do Barcelona não deve mais jogar nesta temporada O atleta de 19 anos rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho direito com o tempo de recuperação de 7 a 9 meses Flamengo e Fluminense seguirá na gestão do estádio Maracanã e Maracanãzinho no ano de 2024 com o valor de outorga em 234 mil reais mensais Após um péssimo início de temporada no Manchester United eles têm um novo alvo que seria Antoine Griezmann A ideia deles é pagar a multa recisória considerada bastante baixa de 25 milhões de euros e além disso triplicar o seu salário que ele recebe atualmente nos colchoneiros O meio campista Dela Cruz está muito próximo do Flamengo O próprio jogador já avisou a diretoria do River Plate que quer jogar no Mengão em 2024 A grande contradição é em relação à sua forma de pagamento da sua multa recisória que é de 78 milhões de reais Enquanto o Flamengo quer pagar esse valor parcelado o River Plate quer à vista Vocês acham que Dela Cruz é a escolha certa do Flamengo? Deixe aí nos comentários STJD resolveu denunciar o zagueiro Bruno Mendes do Corinthians após a sua expulsão na partida contra o Grêmio juntamente do gerente de futebol Alessandro e do presidente do clube, Duílio Monteiro Alves por ofensas à arbitragem e tentativa de invasão à sala técnica do VAR Alvo da seleção brasileira, Real Madrid começa a trabalhar na renovação do técnico Carlo Ancelotti por mais duas temporadas Neste sábado, Criciúma confirmou seu retorno à Série A após 10 anos ausentes vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Heriberto Russe lotado O esporte anuncia a saída do técnico Anderson Moreira faltando apenas uma rodada para o fim da Série B Botafogo e Lyon se acertam com representantes de Lucas Perri e Adrielson Espera-se que o Botafogo receba 106 milhões e 300 mil reais pelos jogadores E o Cruzeiro tem dois nomes de técnicos como alvos principais para a próxima temporada O primeiro é de Fernando Gago, ex-Hassen e o segundo, Gabriel Melito, ex-Argentino Júniors Ambos estão livres no mercado E o segundo, Gabriel Melito, ex-Argentino Júniors Obrigado.